Bom galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E bom galerinha, se vocês querem que o Naruto apareça mais vezes aqui no canal Você deixa o like no vídeo agora, beleza? E também galerinha, vamos fazer um combinado aqui Muita gente tá pedindo pra que quando o filho nascer A gente pode fazer uma série desse novo filho Do Itachi, que ele vai nascer em breve Então se você quer série desse cara Comenta aí embaixo, Saruto Eu quero a série e também deixa o like pra mim ver quantas pessoas querem Vamos fazer uma coisa aqui ó Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes Eu faço a série quando ele nascer Pode ser galerinha? Então mas tem que bater, senão não vai acontecer a série dele, beleza? Então meu, deixa nos comentários e também deixa o seu like Se inscreve no canal galera, se inscreve no canal E manda esse vídeo pra dois amigos de vocês Porque é muito importante mesmo, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo no like, beleza? Bom, hoje vamos ter mais dois vídeos Então fiquem ligados aí no canal, beleza? E amanhã galerinha, amanhã quarta-feira Começa uma série nova aqui no canal Não tem a ver com Naruto, Boruto É uma série que vocês vão gostar demais, 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 demais Então amanhã, sete horas da noite Estejam aqui no canal Pra série nova, beleza? Então mano, avisa os seus amigos Avisa as suas amigas Avisa todo mundo que amanhã, sete horas Aqui no canal do Wolf Tem uma série nova Então meu, quem tá ansioso Deixa o seu like aí embaixo E tentem adivinhar o que é a série nova Aí na aba nos comentários, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo Bom, agora que meu pai vai falar com todo mundo Da vida e tudo mais, Kurama A gente pode continuar nossa jornada lá Em busca daquele cara mascarado Eu tenho uma ideia de quem pode ser aquele cara mascarado Mas eu quero ver pra ter certeza antes Tá, tudo bem então Vamos continuar então Pra onde a gente pode ir? Pra recrutar o próximo membro? Pra onde? Bom, eu fiquei sabendo que na Vila da Areia Tem bastante ninja forte Assim como na Vila do Raio Só que tem um problema, Saruto Qual? Qual o problema? Bom, aquele inimigo que tá sugando O tchaca da natureza Bom, eu tô sentindo que cada vez mais Ele tá ficando mais forte E ele já veio em Konoha Você sabe disso, né? Bom, o cheio e meu avô Enfrentamos ele Sim, sim, sim Só que eu tenho mais que esse problema Eu acho que o próximo passo dele Vai vir a ser em Konoha Ou na Vila da Areia mesmo Porque ele não conseguiu fazer o que ele queria Aqui na Vila da Folha, entendeu? E a Vila da Areia é bem perto daqui Então a gente tem que tomar cuidado com esse inimigo Ah, entendi, entendi Mas antes da gente ir, Kurama Eu queria te pedir um favor Você viveu... Faz muito tempo que você existe, né? Bom, pode ser que sim Eu tenho as memórias da minha outra metade também Então, não sei se você sabe Mas eu vou ter um irmãozinho E o nome dele vai ser Itachi Ah, o nome dele vai ser Itachi Eu já ouvi falar desse nome Ah, claro, claro, claro Era aquele Uchiha da Akatsuki É, então E eu queria saber um pouco mais da história dele, sabe? Não sei se você sabe de alguma coisa Não sei Bom Já que a gente tá aqui no... Na base do Uchiha e tudo mais Deixa eu te meio que falar uma coisa, Saroto Tá vendo esse lugar? Sim, tô vendo Meu avô mora aqui e tudo mais Sim, mas hoje em dia só o seu avô mora aqui Mas esse lugar aqui Era repleto de Uchiha Repleto de Uchiha Tipo, todo lugar pra que você olhava tinha Uchiha Tinha o seu bisavô É bisavô, é bisavô Que era o Fugaku Que era um Uchiha muito forte Tinha muito Uchiha aqui Muito Uchiha aqui mesmo Mas eles foram mortos por uma pessoa Sério? Então é por isso que existe tão pouco Uchiha Hoje em dia Só tem eu, a minha mãe E o meu pai aqui Tinha Uchiha E o Izuni, né? Naquele moleque Sim, eles foram mortos por uma pessoa O nome dessa pessoa era Itachi O seu tio avô O meu tio avô Ele matou todos os Uchiha Então ele era um ninja renegado Bom Pode-se dizer que sim E pode-se dizer que não, Saroto Porque ele foi obrigado a fazer isso O clã Uchiha Ele ia fazer uma revolta contra a vila, sabe? Ia ter uma guerra Entre a Vila da Folha e os Uchiha Porque os Uchiha Sempre foi um clã muito forte Se não o mais forte clã que existiu Então eles iam meio que fazer uma revolta Contra a Vila da Folha, entendeu? E aí o terceiro Hokage O Sarutobi Ele falou assim Pro Itachi Ou ele fica do lado dos Uchiha Ou da Vila da Folha E o Itachi Pra proteger o seu alvo Sasuke Ele meio que falou assim Pro Sarutobi Pra Vila da Folha Proteger o Sasuke E ele ia acabar com todo mundo Todo mundo mesmo Do clã Uchiha E ele fez isso Ele matou os próprios pais Ele matou a namorada Ele matou todo mundo Porque se você não sabe O seu tio Avo Itachi Era um ninja muito forte Ele nunca lutou com 100% do seu poder Ele era um ninja extremamente habilidoso Ele era extremamente inteligente Os genjutsus dele Eram as coisas mais absurdas Que podiam existir Então é por isso Que o seu avô Sasuke Quer colocar o nome do filho do Boruto Como Itachi Como uma homenagem Sabe? Sabe? O Itachi O seu avô matou ele Achando que o Itachi era um vilão Que ele tinha matado o clã Por, sabe? Prazer Mas depois ele descobriu A verdadeira história Do seu irmão Que ele foi obrigado A fazer isso Sabe? Ele não queria Mas ele foi obrigado Então Essa aí é a história Do meu tio avô Itachi Caramba Então quer dizer Que esse menino Que vai nascer Ele vai carregar Um grande nome, né? Sim Ele vai carregar Um grande nome mesmo Então é por isso Que eu falo, Saruto Você vai ter que educar Você vai ter que cuidar Do seu novo irmão Entendeu? Então, meu Tem mais um lugar Que eu quero te mostrar, Saruto Que eu acho Que você já foi também Bom Que lugar Esse daqui, ó Esse daqui, ó Pra onde você tá me levando? O Kurama Bom Eu quero ir Eu tô indo pro Vale do Fim Eu quero te mostrar Onde seu avô Seus dois avós Na verdade Se enfrentaram Há muito tempo atrás Na verdade Eles se enfrentaram Duas vezes, Saruto Nossa Eu queria muito Ver essa luta Entre os meus avós O meu avô Naruto Ele é muito forte mesmo Porque o meu avô Eu acho que eu vejo ele lutando De vez em quando Ele é bem forte Mas o meu avô Naruto Ele é forte? Bom Você tem que ver O seu avô Naruto Na sua melhor forma Meu Deus Ele é o ninja Mais poderoso Que existe Ele tem todo O chakra De todas as bestas Todo não Mas ele tem todo Tipo assim Ele tem um pouco De chakra De cada besta Ele tem a forma Rikudocenin Ele tem o O cajado Igual você Mano Ele é muito Forte mesmo Ele tem o chakra Da Kyuubi Ele tem o modo sábio Meu Deus O seu avô é muito forte Sabe? Ele consegue fazer Braços de chakra Com o chakra Da Kurama Ele é um ninja Muito poderoso Sério Na sua Ó Que que é aquilo? Meu Deus Aquela roupa É alguém da Katsuki Mas Será que é da nossa Katsuki Kurama? Bom Não sei Deixa eu lavar de perto Deixa eu lavar de perto Oi Quem é você? Alô? Alô? Oi Essa máscara O que é esse cara? Por que Por que Que ele Lança Várias Colas de chakra Na gente? O que é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Por que Que ele tá fazendo isso? Bom Essa é a roupa É da Katsuki Ele deve ser Alguém da Katsuki Do Ijuni Não 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 Vou deixar Bom Derrubei ele Por que Que ele tem Por que Que ele conseguiu Lançar Konohi de chakra Ai Elas são muito fortes Por que Que ele tá aqui Em Konoha? Por que Que ele quer Em Konohi? Por que Que ele não Falou nada? Por que Ei Fala alguma coisa Onde Ele caiu? Onde Ele caiu? Ali Meu Deus Ele é muito rápido Ele é muito rápido Mesmo Ele não tá ligado Pra onde? Ah, como? 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 Como que ele é tão rápido? Como que ele é tão rápido? Como que ele é tão rápido? Eu nem consigo ver ele Eu também não, ele é muito rápido mesmo Meu Deus do céu, o que é esse cara? O que é esse cara? Meu Deus, meu Deus Ei você, Brink Onde ele foi? Onde ele foi parar? Cadê ele? Aqui, aqui, aqui Ah, alô Por que você não fala nada? Por que você não fala nada? Por que você não fala nada, seu maldito? Por que você não fala nada? Meu Deus, ele vai cair na vila Ele vai cair na vila Como ele faz isso? Como ele faz isso? Ah, seu maldito Por que você não fala nada? Ele tá brincando com a gente, Saruto Sim, eu mal posso ver os movimentos dele Mas que ele é muito mais rápido que eu Como isso? Como isso? Como, como, como? Quem é você? Ele é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Como? Ah, o que? Ele sumiu, Saruto Ele sumiu Sim, mas quem era esse cara? Ele era muito rápido Deu mal com o Shigui a ver ele Ele parece um cara que eu já vi antes, Saruto Mas não Esse cara tá morto Ele usava a mesma roupa Usava a roupa da Katsuki Quem que é esse cara? Eu acho que ele quer se passar por aquele mesmo cara que eu conheço E quem é esse cara que você conhece? Bom O nome dele é Obi Tutiha Ele era o melhor amigo do Kakashi Mas ele já tá morto Ele morreu na Quarta Guerra Ninja Então não pode ser ele Deve ser alguém querendo se passar por ele, sabe? Bom Esse mesmo óbito Ele tentava se passar por Madara Então Parece que a gente tem um grande problema aqui, Saruto Porque se esse cara é tão poderoso Que você viu a velocidade dele Eu nem conseguia ver ele se movendo quase Sim, sim, sim A gente ia precisar de uma coisa Já que seu avô Naruto já saiu da Do hospital A gente ia precisar de todo o poder dele De todo o poder dele Sim Porque seu avô Sasuke E seu avô Naruto juntos Junto com seu pai A gente vai ter uma equipe muito poderosa contra esses caras E pelo visto não são ninjas qualquer, Saruto Você viu a velocidade desse cara? Então a gente ia precisar falar com o Naruto Pra ele usar todo o poder dele Eu acho que você nunca viu todo o poder do seu pai, né? Do seu avô Não, então eu vou ver ter o poder do meu avô Naruto Sim, você vai Vamos lá então falar com ele Sobre esse ninja Também vamos falar com seu pai Porque esse ninja É alguma coisa esquisita A gente tem que tomar cuidado com isso Tá bom então Vamos lá então